Opa, bom dia galera ligando data foot, estamos ao vivo aqui Lausanne Paulista Copa Lausanne, 40 Peri da quebrada da quebrada E Peri é o jogo que vale vaga O empate hoje é da equipe do Peri E o time da quebrada veio com dois, veio quebrado Mas só e resta a vitória pro time da quebrada Tô aqui com o meu parceiro Claudinho hoje aí Vai descansar, vai bater uma bolinha hoje né Claudinho? É, vai bater uma bolinha né Os caras até me convidaram, eu cheguei Os caras, vai jogar, vai jogar Falei, cara, é demoral Jogar pelo menos meio tempinho aí, tirar um barato aí O time do Lausanne será uma honra aí Mas nós vamos transmitir e depois você entra nas redes sociais Lá no facebook.com.br Data Foot E no Youtube Data Foot 2 Você vai ver Esse jogão, a partir de hoje à noite Esse jogo já tá no ar ali O time da quebrada vem com um O Márcio 2 Oio 3 Baiano 4 Eliton 5 Chitão 6 Benso 7 Xingu 8 Júnior 9 Gé 10 Marcinho 14 Edinho 18 Coquinha Coquinha cês sabem o que que é né Aquelas pinguinha pequenininha né Coquinha Coquinha né E apita o árbitro Começa o jogo 11 horas e 13 minutos A varja a varja Tá marcado pra 10 e meia Mas nunca começa no horário O time do Peri vem com um Biquinha Número 2 O Guinho 3 O Feio Elcio Elcio 4 Fabiano 5 Simval 6 Jacó 7 Marquinho 8 Kaki 9 Vitaçai 10 Ivo 11 Natanael 14 Evaristo 15 Dalmo 16 Vanderlei E 18 Clebinho Esse o time do Peri Time da quebrada né Claudinho Um time que Classificando também vai brigar né Sempre chega né É sempre chega Um time com camisa pesada Um time bom Camisa pesada que enverga a varal também E lá vem o time do Peri Tocou Tirou ali a zaga Do time Do da quebrada Tocou ali com o Chitão O Chitão Pode falar Claudinho É o Márcio que tá lá Tocou o Chitão Tocou Já perdeu a bola Perdeu a bola ali pro número 6 O Jacó Bom jogador esse Jacó Tocou lá na direita Jacó é rodado Tocou o Curtinho Com o Marquinho Marquinho tocou Com o lateral direito O Guinho Guinho bom jogador Tocou o Curtinho Já veio tirou Tomou ali o time da quebrada O time da quebrada Também é um time que toca bem a bola O grande problema aqui Dessa Copa 40 Se você não tiver banco É complicado né Claudinho Porque é um entra e sai ferrado né A intensidade do jogo né Claudinho Banco ganha jogo Banco ganha jogo Eu já vi aqui viu E lá vem o time Tocou Tocou com o Xingu Perdeu a bola Tocou o Curtinho Lá vem pro número 10 O Marcinho Marcinho é o bom de bola Fez o cruzamento Tirou a zaga Ali Mas bateu na rede Lateral para a equipe Do Peri O Guinho já tá na bola Lá o Guinho A gente tá falando aqui Do jogo do Corinthians E do Flamengo Meu Maracanã abandonado Eu que trabalho na imprensa Você é louco Dá vontade de chorar Abandonado Abandonado Tinha um tablado assim Claudinho De 200 metros Tinha duas tomadas Tá bom pra você ou não? Dois né A gente teve que fazer Emenda lá de extensão Pra todo mundo Poder utilizar É brincadeira da imprensa? Senão não conseguiria usar Brincadeira né Consegue É Lá vai Marcinho na bola Lá vem o time da quebrada Não deixou Jogou na área Sobrou Impedimento Mas segue O time Do Peri Tocou a bola com o Ivo Ivo tocou curtinho Tocou ali com o número 7 O Marquinho De novo o Ivo Camisa 10 Dominou Tocou curtinho Com o número 6 O Jacó O Jacó é o volantão do time Camisa 6 Nós joga no meio Fez o cruzamento Lá vai o time do Peri Com o número 11 O Natanael Bom Rápido O Natanael O Natanael tocou Tocou atrás Com o número 5 Simval Simval tocou Casal Aqui atrás Vai virar aqui Tocou de novo Recebeu de novo Simval Lá na direita Vai fazer o cruzamento Fez o cruzamento O goleiro O Márcio Dois tempos Camisa laranja Amarela Ali parece a camisa Do Altafute Lá vem O Márcio Lá vem O time Número 10 Marcinho Tocou a bola Tocou a bola ali Com o Xingu Xingu Recua De novo a bola Com o Beiço Beiço Tocou de novo Tocando a bola A equipe Toda a quebrada De azul e branco Um informe muito bonito Lembra um pouco O Guapira Edinho Xingu Guapirão Lá vem Edinho De novo Tocou Edinho Tocou ali Com o número 10 O número 10 É bom de bola O Marcinho Recebeu a falta Mas o Júlio Não deu nada Chega o jogo Vai na Tanael Tanael é rápido Dominou Fintou um Fintou dois Tiro Olha a zaga Do time da quebrada Mas errou o passo Foi o Júnior ali O ataque é muito rápido Do Peri E os caras já estão Estão alvoroçados Ali né Claudinho Já estão já O Calé O Calé número 8 Já quer arrumar Confusão lá Com o número 10 O Marcinho Os dois lá Pedindo Facebook E Whatsapp Pro Juizão Eu acho que é isso Né Só cinco minutos De jogo Eu falo pros caras Perder e ganhar Perder e ganhar Faz parte do jogo Sempre que você vai ganhar É a minha E perdeu a bola Lá vem o time da quebrada Sobrou a bola ali com o Júnior Dominou Tocou atrás Tocou com o Marcinho Marcinho vai fazer um dois Tocou Bateu 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 tirou a zaga Quem bateu ali foi o Xingu Xingu Tocou cortinho com o Beiço Beiço dominou Fez o cruzamento na área Tirou a zaga Quem tirou Foi o Alê ali Que tirou o zagueirão Número três O Elcio Bola de novo Ali para a equipe Dô da quebrada Vai pra linha de fundo Lá vem o time da quebrada Vai fazer o lançamento Tocou atrás Tocou ali com o número oito Júnior Dominou Pra fora Bola pra fora Levou perigo ali Para o gol do Peri Gol do Biquinha Temos agora sete minutos de jogo O jogo tá tranquilo até agora Sabe, não sei Aquele empurra, empurra Vai ver o time do Peri Tocou com o Guinho Guinho na direita Tocou pra trás Pediu o zagueirão Tocou atrás com o Elcio Elcio vai tocar aqui Com o outro zagueirão Aqui o Jacó Jacó tocou curto com o Ivo Jacó Ivo de novo Tocou com o número sete O Marquinhos Lá na direita Com o lateral direito O Guinho Guinho dominou Toca a bola Tocou com o Elcio Elcio vai virar Aqui na esquerda Com o Jacó Ih, a bola bateu Na rede Lateral Para o time Do da quebrada Às vezes esse AM Você tá no contra-ataque Atrapalha, né Claudinho Porra, né Atrapalha muito Nossa Às vezes também ajuda Aqui no contra-ataque Às vezes ajuda Mata os caras A favor, tudo bem, né Tocou a bola aqui Com o Zóio Pode, filho O Zóio tocou Tocou curtinho Lá vai Tocou com o número oito O Júnior O Júnior dominou Tocou com o Marcinho Vai bater Marcinho Tocou Não tá impedindo Opa Tava pelado o Marcinho Ali Tinha dois ali Tá meio duvidoso Hein Claudinho O cara tava livre O Bandeirinha O Bandeirinha tava atento O Nathanael Também já tava impedindo O Nathanael já tava impedindo Não, os caras dentro e fora Embaçados Mas é um time legal Bem respeitado Eu gosto dos caras pra caramba Eu tenho um exemplo do ano passado Eles jogaram contra o Red Beat Os times Perderam na bola Sem dar butinada Sem nada Lá vai o Marcinho Marcinho Tocou atrás Tocou com o Zóio Zóio com o Xingu Xingu Tocou Tirou o zagueirão Um, dois De novo o Xingu Xingu é bom jogador Meio tapa na bola Tocou de novo Opa Visão ia dar falta Não deu Tocou curtinho Lá vem o tiro da quebrada Tocando Fez o cruzamento Jogou lá Sem travanha Tocou com o Marcinho De novo Sem travanha Um, dois Marcinho Chegou a zaga Quem chegou ali foi Jacó Escanteio Bela trama O Vitação é grandão, né mano Pivôzão embaçado, né E aí, palmeirense Beleza? Ganha hoje? Ah, ganha nada Escanteio Quem tá na bola é o Marcinho O Vitação é na área Chega o Xingu Escanteio para o time da quebrada Preciso entrar Lá vai Subiu Vitação é tirou A zaga ali Sobrou de novo Vai bater Bateu Desviou na zaga Ganhou de novo a bola O Júnior Tocou o Júnior Tocou o Júnior O Júnior tocou Lá vai o Vitação é tirou O Zagueirão Tirou o Zagueirão E bateu Bateu de novo Na alambrada ali Vai tocar A bola o Zóio Dominou Vem o Xingu Lá vem o time da quebrada Tocou com o Vitação E jogou no vazio Tiro de meta Para a equipe Do Peri Do Peri Massado Os caras É o jogo inteiro Na adrenalina É Teve já dois jogos Foi né Esse ano está no Vida Louca né O Vida Louca você não larga né Claudinho É time de parceiro De irmão De miliano né Não dá né Você O Ailton O Xande É um dos times Que vai brigar Aqui pelo torneio De novo Esse ano né Classificou né Lá vem o Vitaçai Tocou Tocou curtinho Quem está passando ali É o Zóio Não quis passar Perdeu a bola ali O Marquinhos ali Lá vem o Nathanael Nathanael no Manamano Lá vai Nathanael Na linha de fundo Tocou para trás para o Ivo Que não para o Nathanael Já demorou Lá vem Nathanael Jogou em cima da zaga Quem tirou ali o zagueiro O Eliton Temos já onze Doze minutos de jogo Chasse de gol Nós não tivemos muito não Zero a zero Lá vai Jogou na área O número onze ali O Nathanael Linha de fundo Para o goleiro Márcio Você jogou contra quem Claudinho? Qual? Foi Jolau Você jogou contra quem? Vivan, né? Você vai jogar com mais Time de amigos Time de amigos O Vivan é o time do Flavinho? Vivas, né? Vivas é o time do Claudinho Flavinho Parceraço também ali das Palmas Nego Thiago Pô, se eu soubesse Eu ia chamar até meu irmão Para vir bater uma bola O Binho, né? Volantão, né? O Binho, né? Ah, ele está lá no Guapira Ele está trampando direto, né? Na Record, né? Aí é complicado, né? Vai passar lá no Guapira Record não no Guapira Na Globo ele está Eu acho que hoje ele ia para a Vila Não sei E lá vem o time do Peri Vinha, tira Olha as águas do time da Quebrada Bateu Bela defesa do goleiro Márcio Bela defesa do Márcio ali Evitando o primeiro gol do Peri O Peri é mais perigoso Xingu Tocou Tocou com o Zóio Um, dois Xingu Recuou Tocou Tocou ali com o volantão Chitão Chitão recua lá Com o zagueiro lá do lado esquerdo O Eliton O Eliton tocou na esquerda Taca o Benso Benso dominou Tocou com o Marcinho Não, não é o Marcinho não Tocou lá com o Jé De novo Agora Tocou com o Júnior Vai bater Júnior tocou Tocou com o Xingu Vai bater Dizio na zaga Olha o contra-ataque do time do Peri Lá vem o Ivo Ivo fez o pivôzão Se virou Recebeu a falta Do Buzóio Jogador do da Quebrada Periça lá na direita Com o Guinho E eu tenho um corredor Só pra ele Tocou Tocou com o Natanael Tá no meio de dois Tirou o Eliton Ali o zagueiro Vamos zagueiro o Eliton Tocou um pouquinho Pra trás com o Júnior O Júnior pra Xingu Xingu dominou Tem categoria Tocou aqui na direita Com o Zóio O Zóio dominou Colocou no vazio Não tá impedido Eu acho que não tava Eu acho que não tava A zaga tá ficando muito na linha Os caras do Peri Não falaram nada Eles caras muito quietos Né, Claudinho Tá muito na linha, né A zaga No limite, né Já foi duas Já foi duas A próxima bandeira não dá, hein Lá vai o Ivo Tocou na esquerda Na esquerda ali Com o Marquinho Jacó Jacó, de novo Tocou com o Ivo Tentou o Nathanael Tirou a zaga ali Sobrou de novo O Nathanael Vai bater Vai bater Bateu Defendeu Bela batida ali Do Simvão Tentou fazer uma jogada Ele tinha que ter tocado Pra trás Tinha dois jogadores Ali do Peri Se ele toca Tava o Ivo Ali era só empurrar Pra dentro, né Claudinho Era o mais fácil Era o mais fácil Não dá pra complicar, né Galera o Márcio Conversa casada Ganharam um tempinho Já saiu ali com o Eliton O empate é de que O empate é o Peri, né Peri Peri O empate é o Peri É, meu amigo O pessoal vai deixar pra jogar Mesmo o segundo tempo Que o bicho pega Tá vendo o Zóio Tocou com o Xingu Xingu tocou com o Zóio Zóio mais atrás Tocou ali com o Chitão Chitão Tocou muito bem a bola O time da quebrada Tocou lá na ponta esquerda Tocou agora com o Edinho Número 14 Tocou com o Número 9 O Jé Lá vem Tocou Sobrou para Xingu Fintou Quase O Jacó Tirou ali Se ele passa No bico da unha Se o Jacó não tira Ali O Xingu Estava prontinho Ali para abrir Para a cara Foi no bico do dedão Vai bater Bateu o Benço Para fora Bata na trave Bela batida do Benço Na trave Quase 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 Claudinho O Benço falou Não Reza Rezou A bola não foi Quase abre o placar Por duas vezes O time está quebrado O time do Peri Está dormindo Não é Claudinho Não estou ligado Não E aí você conhece Ele joga bola É bola Pune O Elton tocou Estava na mesma linha Aqui já Também Lá vem o time do Peri Tocou ali No ciclo central Com o Elcio Elcio tocou com o Guinho Guinho lá na direita Tocou curtinho Vai fazer o cruzamento O Ivo Tocou Lá na entrada da área Tocou para o centroavante Vai bater Foi Tocou para trás Tirou a zaga Lá vai Bololô Tirou Escranteio Escranteio para o time do Peri Agora o Simbol Para o time do Peri Para o time do Peri Fez o cruzamento Tirou o Xingu ali O jogador se xingou Tocou com o Gé Gé tocou aqui Com o Zóio E o novo xingou Zóio Dominou com o Gé Viu a falta Basicamente não foi nada Ele deixou o corpo O Gé O Jacó chegou Deu a carga Mas não foi nada O Gé foi esperto Usou o corpo Usou o corpão Deixou Esperto Sem travote assim Tem que ser malandro Tem que ser nego velho Vai na bola Vai cobrar curtinho Está mandando ele esperar Deixa que eu deixo Tocou na bola com o Gé Ninguém pegou sem travante Lá vai o Gé Meio tapa Ele o xingou Quase conseguiram a trama ali Terminou a bola Lá vai Nathanael Tocou Entrou Lá vai bater Lá vai Defendeu o goleiro Márcio Defendeu O Ivo perdeu Um gol cara a cara Claudinho Não pode né Claudinho Não pode Serve o parceiro Toca pro cara né Toca pro amigo né Fala pra ele Me dá um abraço Me dá um abraço É Tentou ali Cruzamento na área Bateu De bicicleta Cê é louco Se faz esse gol aí Claudinho O número oito ali O Calé Quase faz um golaço aqui Nossa senhora Lá vai o time da quebrada Dominou Tocou o Marcinho Tocou atrás Lá vai o Cê De novo Tocou aqui Na direita Dominou Tirou o Ivo Lá vai o Cê E aí Lá vai Tocou o time do Peri Tocou aqui de novo Tocou com o Jacob Jacó aqui com o Xingu Tocou, jogou no vazio Errou o passe Errou o passe, lá vem o G Fez meio tapa Tocou o Edinho Tocou pro Marcinho Marcinho é bom de bola Bateu no gol, defesa do Biquinha Bela defesa do Biquinho Marcinho poderia ter ido mais, né, Claudinho? Tava sozinho, né? Lá vem o time do Peri 22 minutos E o tempo passa, o jogo é bom 22 minutos Vai tocar Tocou aqui na esquerda com o Jacó Jacó vai na linha de fundo Vai fazer o cruzamento, mano a mano Quem tá nele é o Zóio Tocou atrás com o Ivo Ivo tocou com o Nathanael Mas foi pra fora essa bola aí Do Júnior Tocou Marquinho Marquinho dominou Vai recuar Recuou, jogou lá na direita Pro zagueiro Tocou com o Elcio Tocou com o Guinho Guinho dominou Tocou curtinho Tocou atrás O Ivo tá lá O jogo deu uma parada, né, Claudinho? Só que se eles levantarem Eles ferram o Jacó Sozinho Não viram Já demorou, né? Calé Calé tocou aqui com o Jacó De novo com o Calé Jacó Tocou aqui atrás Vai o Guinho Vai fazer o cruzamento Faz o cruzamento na área Dominou Bateu pra fora Bateu pra fora ali O número 11 O Nathanael Número 9, né? O Vita sai e sai pra fora Né, seu pai Qual que é o seu? No período Ou na quebrada? Na quebrada? Que número que é o seu pai? Ah, é o Eliton É teu pai? É o Eliton? Joga bem? Zagueiraço? Ou mais ou menos? Ah, meu Deus Ele tá ouvindo aqui, viu? Falou que o pai é mais ou menos Tá de sacanagem, pai Não vai ter Guaraná ou de não, hein? Se o filho falou que o pai é mais ou menos O filho sabe Não, não É verdade Vou falar pra ele depois Xingou Tocou com o Júnior Tocou aqui com O número 2 O Zóio O Zóio vai fazer o cruzamento Bateu O próprio filho Ah, mais ou menos, né? Criança não mente, né? Criança não mente, viu? Criança não mente Só falou tudo Ih, perdeu a bola para o Júnior Vai bater Manamãe, meu pai Tava o Marcinho já esperando O Júnior nem bateu Nem cruzou, né, Claudinho? Ele mesmo sabe o que ele fez É o time do Peri Tá dando muito mole O time do Peri Que joga pelo empate Já era pra ter tomado o primeiro gol, hein? Tô pedindo, né? Tô pedindo Vai ver o time do Peri Toca curtinho Quem tá lá é o Ivo Número 10 Tá jogando com o volante Tocou o Guinho Perdeu a bola ali Para o número 6 Fiz o beijo Lateral para o time do Peri Vai, vai, vai Vem, vai Já corra Já corra Agora, vamo jogar, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vai na bola Já corra Tocou atrás com o Ivo Ivo dominou Tocou com o Guinho Tá diminuindo o time Do, tá quebrado Roubou a bola ali o da quebrada Com o Beis, tocou com o Elton Filho falou com o pai Mais ou menos, sacanagem Tá vendo o zóio Dominou Tocou com o Márcio, Márcio é bom de bola Deu um tapa, tocou com o Júnior O Júnior tocou com o Márcio Pra fora recebeu o tranco do Calé Mas não foi nada, segue aqui 0 a 0 Temos 28 minutos 28 minutos 0 a 0 Ainda não filho Tocou o Jacó Tocou com o Calé Calé com o Ivo Ivo colocou no vazio Tocou pra trás, pra ninguém Eu acho que é o seu pai E essa Essa filmagem Ele vai pegar no teu pé Lá vem o Júnior Tocou pra ninguém Já tava impedido Ele vai pegar no teu pé Ele não vai te pagar Agora nada, nada, nada Você falou que teu pai Mais ou menos É mais ou menos mesmo? Ou ele é bom? Agora pipocou, né? Pipocou, né? Esse é o jogador Ele já foi muito bom Mas a zaga tomou gol, né? Mas não é culpa dele também Tocou a bola Lá vem o Jacó Jacó na bola Tocou Tirou a zaga ali Lateral pro time da quebrada Zero a zero Nós temos 31, 32 minutos 32 minutos Daqui a pouco o Juizão acaba Tocou com o Ellington Ellington tocou atrás com o Júnior Júnior pra trás Tocou ali Com o Chitão Xingô Bom jogador esse número 7 aí, né? Claudinho Meio tá bem, né, meu? Joga muito bem Joga muito bem Aparece pro jogo Lembra um pouco você, né? Não foge do pau, né? Aparece pro jogo, né? Meia tem que aparecer, né, meu? Meio de campo tem que aparecer pro jogo Tocou a bola com o Ivo Fintou o Ivo Lá vem o Ivo Tiro Ô, a zaga ali Tua time Da quebrada O Baiano Tomou a bola na esquerda com o Beis O Beis vem igual um foguete Ah, não foi A bola foi errada O Márcio nem foi na bola Passa errado É forte, né? Tá pecando um pouco nos contra-ataques, né, Claudinho? Mas acho que quando acertar Vai complicar o time do Peri, né? Ó o Ivo Categoria Tocou com o Jacó O Ivo Jacó Tocou, errou Jacó, errou o passe Voltou lá atrás O time da quebrada também falou Vamos tocar a bola Lá vai o Beis Beis dominou Lá vai no Manamano Atrás esquerda Dominou Tocou atrás O Júnior Tocou Fintou Passou por um Passou por dois Tocou com o Beis Beis de novo Tocou 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 na ponta esquerda Lá vai com o Xingu Vai bater Bateu Sobre a meta Tem que finalizar, né? Finalizou sobre o gol Zero a zero Domingão de sol Todo mundo aqui no Lausanne Lotado Arquibancada Vai o Guinho É o time do Lausanne Tocando atrás Tocou a bola ali com o número 7 Marquinha Marquinha tocou Lá vai o Ivo Tirou a zaga Tocou ali com o Chitão Chitão tocou De novo Beis Tocou aqui com o Júnior Júnior dominou Tocou ali com o número 17 Quem tem que não tem o número 17 Chegou Lá vem Tocou o Chitão Não tá Vai na entrada da área O número 17 Vai fazer o cruzamento Tocou na zaga Era pra cruzar na área Todo mundo pagou geral Biquinha dominou a bola O Wellington tirou Com categoria Tirou ali o Baiano Beijo O menino perdeu Agora o Beis Ih, perdeu a bola também O número 14 O Edinho Uma lateral pro time do Perigo No meu já deu Já deu Vamos ver se o Juizão Vai dar mais alguma cresce Tocou com o zagueiro Eliton Eliton com o Zóio Zóio jogou no vazio Tirou o Jacó aqui Veio o número 17 Tocou com o Xingu Bela bola Tocou A bola ia chegar no centroavante Se não chega o zagueiro ali O centroavante era só empurrar, né? Só empurrar Lá vai o Xingu Pra bola Escanteio para o time Toda quebrada Bela batida Ô, meu amigo Ô, 17 Era só testar Bateu pra fora Era Se ele ficar parado E testa Ele faz o gol Ele quis fazer a força A bola subiu Tiro de meta Para o biquinha Do time do Perigo Já deu no meu O Zóio vai apitar Vai apitar O Júnior tomou ali, ó Se lana, tira Vai, Zóio, no meu já deu, Zóio Tocou com o Ivo Ivo dominou Categoria Tocou Tocou Tem jogo o time do Perigo também Segurando o jogo Perdeu a bola Perdeu a bola para o Xingu O Xingu dominou Tocou Dominou Perdeu a bola para o Guinho Conseguiu O Juizão vai apitar E apita o árbitro Fim de primeiro tempo Da quebrada 0 Peri 0 Classificando o Peri Daqui a pouco a gente volta Datafoot.com.br A pita o árbitro Começa o segundo tempo aí Da quebrada 0 Peri 0 Vale lembrar que o empate É da equipe do Peri Mas o time da quebrada Terminou melhor O finalzinho aí Do segundo tempo Do primeiro tempo Vamos ver aí se reage Tocou a bola ali o Guinho O Guinho dominou Tocou no centroavante G Deu um chutão a zaga ali Tirou o Baiano Dominou Quem dominou ali Recebeu a falta O Júnior fez a falta ali No número 7 Arquinho Tirou a bola Lá vem o Ivo Perdeu Ganhou de novo Sobrou a bola para o Ivo Ivo sem travante Vai bater Fraquinho 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 O Calé bateu ali Perdeu a bola ali Saiu na bola Tocou atrás com o Xingu Bom jogador O Xingu Dominou com o número 5 Chitão Tocou aqui na esquerda Com o Marcelo Ele faz o ação da vez Saiu Marcelo no número 14 É o Edinho Edinho tocou Chitão Chitão tocou com o Jesse Entrava o Antão Dominou Mano a mano com o zagueiro Bateu Tirou a zaga Já foi querer bater Viraram a bola Lá na esquerda Com o Jacó Jacó domina Tocou Tirou ali o goleiro Márcio O goleiro Ivo O Itaçai Tava na bola Vem o Beis Dominou Categoria Jogou com o Júnior Você não dominou Nathanael ganhou a bola Tocou pra trás Tocou curtinho Tocou no vazio Pro Nathanael Não deu Chegou o Júnior ali O Baiano Vem o time da quebrada Edinho Diminui aí Tocou lá na direita Com o Zóio O Zóio dominou Jogou no vazio Lá vem o Zóio Perdeu a bola Para o Jacó Jacó fez o cruzamento Tirou ali o Wellington Bom zagueiro o Wellington Felipe Cornetor ali Mas jogou muito bem Xingou Tocou no vazio Lá vai o banho Meio campo xingou Tocou Jogou A bola muito forte Não deu pro Jé Deu o time do Peri Guinho dominou Tocou pra trás Sobe Tocou na direita Los Parsas Oficial Um abraço Edinho Parceiro Edinho Los Parsas Oficial No Instagram Parceiro do Datafood Xpeed Rodas Rodas Pediu Alinhamento Balanceamento Xpeed Rodas Perdeu a bola Lá vem o Jé O Jé vai bater Já veio Driblou Dominou Quem veio nele É o número 3 Número 3 O Elcio Tirou Lateral Para a equipe Dó da quebrada O Jé Sobe na porra E o Jé Caralho Jé Que dificuldade é essa Jé O perigo vai atrás O perigo vai atrás O perigo vai atrás Daiano Chegou Lá vem o Daiano Tirou Lá vai Sem travantão Tocou Dominou Tocou O Ivo Tirou a bola Tira de meta Para o time Da quebrada É um beijo Tocou com o Edinho Edinho tocou Com o Zóio Lá na direita Tocou A bola é com o B Isso aqui Na ponta esquerda Lá vem o B Dominou Tocou Com o Jé Ninguém veio O Jé tocou Curtinho Conxingou Lá vai Chegou Opa Desarmou O Júri Zó Não deu nada Segue o jogo Jogou O Baiano Dominou Bela defesa Do Baiano Tocou com o Edinho Número 10 Tocou Com o Jé Dominou Sobrou ali Com o Marcelo Tirou O goleiro Biquinha Bela defesa Do Biquinha Tô filmando Filmando O jogo Pra depois Pra depois Passar no Youtube Por que a tinta Tá grudada É a tinta Tá grudada Já veio o Calé Tocou com o Guinho Guinho tocou Tocou com o Ivo Perdeu a bola Fez a falta Falta para o time Dua da quebrada Fica ali Faz a sobra Faz quebrar Faz quebrar Faz quebrar Tocou a bola Edinho Círculo central Lá vem o Edinho Dominou Tocou na direita Vai vir bola na área Veio bola na área Tá o Jé Todo mundo tira Ô Zagalino Peri Natanael Dominou Natanael Fez um dois Tocou curtinho Com o Ivo O Ivo Vai tocar aqui Na direita Com o Guinho Guinho Fez o Benso Tocou De novo Com o Guinho Com o Guinho Tocou Jogou fora Lateral Para a equipe Vou dar a quebrada Dominou Ele dominou ali Foi o Júnior Não xingou Jogou com o Chitão Chitão jogou lá na direita Falta ali do Jacó Jacó chegou um pouco mais ríspido Ali no número 14, o Edinho Chitão tocou com o Zóio Lá vai o Marcelo Pela ponta direita, bateu Defendeu Bela defesa do Biquinha Que bola ali do Marcelo Quase saiu o primeiro gol Do time da quebrada Bateu curtinho Lá vem xingou Vai jogar na área, fez o cruzamento Tocou ali no Jacó Lateral Tocou o Marcelo, número 17 Tocou curtinho, xingou Tocou com o Zóio O Zóio, passei errado do Zóio Zóio Roma e ganhou Lá vai, tocou o Edinho Edinho dominou Tocou lá com o Xingu Lá na direita Lá vem xingou Fez o cruzamento Bateu a bola No Jacó fez um 2 Jacó dominou Tocou um 2 O Ivo Lá vem o time do Peri Vai bater na trave Vai bater na trave Que gol perdido Ali do Ido Vita sai A bola bateu na trave Vita sai Perdeu o gol feiti Chegou cara a cara Tocou É Perdeu Mais um gol O time do Peri Dominou o Calé Na briga Tirou Bola pro Mato Pro jogo é de campeonato Do time da quebrada Lateral para a equipe da quebrada Do Peri Trouxe bola Tiago Não Cadê Deixa uma bola aqui Deixa uma bola aqui Lá vem o time do Peri Tocou Nathanael Jogou pra trás Sebrou o Edinho Não xingou Tocou Errou Tentou o Carcunhaque Lá vem o Ivo Ivo dominou Chegou Aliás Chegou o Júnior Lateral para a equipe do Peri Perdeu a bola Errou o passe Tocou lá na direita com o Jacó Dez minutos dessa segunda etapa Jacó Tocou lá na esquerda Vai fazer o cruzamento Vitor sai Tirou Aliás O Eliton O Eliton chegou Mano a mano Mano a mano Dominou a bola Perdeu a bola Ganhou a bola Vai tocar Tocou para Marcelo Voltou Marcelo dominou Tocou para... Bateu Biquinha Bela defesa do Biquinha Quem bateu ali foi o Edinho Bela jogada do Marcelo Escanteio para a equipe Não foi não Quem bateu ali Ficou o número 10 O Marcinho Quase fez o gol Do time Valeu Marquinhos Valeu Marquinhos O time da quebrada Levou perigo agora Com o perigo O time da quebrada Escanteio Escanteio na área Cobrou escanteio Todo mundo na área Tirou o Jacó Sobrou ali com o zóio Cruzou de novo Bateu Furou Furou a bola Contra-ataque Gata Nael Agora no Vitaçai Vitaçai no mano a mano Lá vai o Vitaçai Errou o passo Errou o passo E Vitaçai Tocou de novo Tocou com o Guinho Guinho tocou Perdeu a bola Lá vem o Júnior Lá vem o time do da quebrada Lá vem o Beixo Beixo dominou Tocou a bola com o Marquinhos Tocou com o Marcelo Na entrada da área Fez Chegou o Beixo Bateu Biquinha Que defesa do Biquinha Uma trama sensacional do time ali do da quebrada Marcinho Marcelo Marcelo Marcinho A zaga desviou Jacó E os Beixo Chutou E defendeu o goleiro do Biquinha Escanteio Escanteio para o time da quebrada Quase sai o gol do time da quebrada Time da quebrada Pressiona o time ali Jogador ficou Deitado ali do time do Peri Treze minutos nessa segunda etapa O jogo é bom Foi Tocou Mais Aí tá bom A gente tava Vai 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 Um Dois Assim Show 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 Pega logo Esse canteio Quem tá na bola ali É o dez O Marcinho Todo mundo na área Levantou o zagueirão Quem tava lá foi que tirou a bola O Jacó Tá sentido Imagina agora ali o zóio Lateral direito Vou dar até o zoom na câmera ali Tá até sentado ali Sentiu o zóio Câmbra Câmbra do zóio Fala que já tá melhor Lá vai o Marcinho pra bola Chegando todo mundo Pagando geral Caliza dez O time muito bom de bola Tive da quebrada Vive um período melhor Quinze minutos Ficou no parado Dois minutos Marcinho na bola Fez o cruzamento Cruzou Tirou a zaga do Peri Sobrou de novo Sobrou Tô com o goleiro Marcelo Sobrou de novo Sobrou ali Bateu De novo Perdeu a bola Perdeu a bola Nathanael Tocou com o Ivo Perdeu o Ivo Deu uma trombada ali no meio O Nathanael Com o Xingu Mas não foi nada O jogo é bom Vem o Guinho Tocou com o Ivo Falta no Ivo Tocou a bola lá atrás O time do Peri Chutão Tocou a bola Lateral Para o time Dá quebrada Com o Baiano Dominou Tocou com o Bace Tocou no meio Tocou com o Chutão Lá vem o time Tocou no vazio Lá com o Marcinho Marcinho vai disputar Chutão ali Da zaga Do número 4 Fabiano Lateral Para o time Lá vem Edinho Time da quebrada Tocou Marcelo Na entrada da área Vai bater Marcelo Entrou Com o carrinho Tirou Sobrou de novo Para o Chutão Bateu Bateu na zagueira Tocou de novo Tocou ali com o Júnior Vai bater Entrou Fintou um Batei Gol Gol É do da quebrada Júnior 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 Dominou no canto esquerdo Sozinho Levou para o centro da área Bateu E o Biquinha Não pôde fazer nada Dezessete minutos Dessa segunda etapa Agora dá quebrada Um Peri Zero E vale classificação Meus irmãos É O time do Peri Vai ter que jogar Agora Vai ter que jogar Lá vai o Guinha Perdeu a bola Tocou Chitão Tocou aqui Tocou com o Marquinho Lá vai com o Xingu Xingu Deu meio tapa Tocou Não pegou Foi falta Falta do zagueiro O Elcio Vai levar cartão amarelo O Elcio Tomou amarelo Tá quebrada Tocou na bola Lá vai Tocou Somou Tocou na bola Lá vai o Júnior Júnior tocou Tocou um dois Lá vai o Márcio Tirou A zaga ali do time Do Peri Lá vai o Xingu Tocou com o Márcio Márcio tirou Outra falta do Elcio Falta perigosa Foi a segunda do Elcio Já tinha tomado o cartão amarelo Pegou o Márcio ali Sem necessidade Lembrando que a vitória Elimina o Peri O empate classifica os dois O empate eu acho que classifica os dois Um pouco na tranquilidade O que é que isso O que é que é que é que é? A ZOLF A ZOLF Núria do Júnior A ZOLF 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 Lá vai o número 7 Xingu na bola Xingu na bola preparado Pode ser o segundo gol do time Dota quebrada Bateu Xingu, Biquinha pra fora Escantei o Biquinha Lá vai, cobrou Biquinha defendeu O Biquinha defendeu Lá vem o time do Tocou Tocou tranquilo Lá vem o da quebrada Temos agora 20 minutos Dessa segunda etapa Peça que nada, tocou Lá vai o Marcinho Lá na ponta direita, sozinho Pode deixar o Marcinho jogar Dominou, tocou Tocou, Biquinha O Marcelo sozinho Quase fez o segundo gol Esse segundo gol Praticamente desclassificaria o time do Peri Caiano chutou a bola pra fora O time do Peri tá vacilando É, MACM, assessoria comercial Um abraço pro pessoal da MACM O Marquinhos E também pra Dinâmica Motos Dinâmica Motos Um abraço, Bitão Dinâmica Motos Em breve em São Paulo Delivery Center Parceiro Do Data Foot Tocou na bola Carrinho ali Do time da quebrada O time da quebrada é melhor Tá mais fácil O time da quebrada Fazer o segundo Do que o time Do Peri Empatar o jogo Laval número 14 O Evaristo Entrou no jogo Tocou O Ivo Um, dois Dominou Tirou O time da quebrada Tocou o Chitão Meio tapa Ficou o Zóio Zóio Dominou Tocou Fez um, dois Opa Fez a falta do zagueirão Ali o Maljuizão não deu nada Número 4, Fabiano Segue o jogo Mas vai o Evaristo Terminou a bola Tocou com o Ivo O Ivo vai Tocou Tirou Ali Tirou ali o Beis Levando vazio Tirou o Fabiano Vendo com o Natanael Lá vai Tocou a bola Aí não dá pra você ajudar, né O Vita sai Não dá A gente tem 22 minutos de jogo, hein Cartão amarelo Para o goleiro Márcio O goleiro Márcio tomou cartão amarelo Para fazer cera Tocou com o Marcinho Marcinho dominou Tocou o tiro Ali, ô Natanael Tocou com o número 16 Vanderlei Vanderlei Tocou com o Natanael Que tá no meio de campo Tocou lá com o Girimun Ah, errou o passo Girimun Perdeu a bola ali para o Zóio Zóio tocou para o Marcinho Tocou Chitão Beis Beis vai tocar com o Marcinho Marcinho vem com a bola Lá vem o time Dô da quebrada Tocou Xingou Foi bater Tocou com o Marcinho Meio tapa Bateu Pra fora Marcinho bateu Sobre o gol do Biquinha Segue 1x0 Para o time Dô da quebrada Los Parças Oficial Abraço o Ram Abraço o Gui Todo mundo ligado Na web rádio Data Foot Los Parças Oficial Tocou a bola curtinha Lá vem o time Perdeu a bola O Benso ganhou a bola Tocou um 2 Marcelo perdeu Falta Falta Ali Dona Tanael Lá vai o Júnior Tocou atrás Com o Baiano O Baiano deu um chutão Lá vai o Marcelo Lá na mano Nathanael Vanderlei Não conseguiu Chitão É o Benso Aí o tapa Vanderlei Tocou Vita Sai Perdeu a bola Foi falta Falta ali Falta ali do Vanderlei Lá vai Tocou a bola Para o Marcinho Marcinho no Manamano Vai bater Ê Biquinha Quase o segundo gol Perdeu Já três gols Aqui o time Dá quebrada Nessa partida Aqui É O time do Peri Corre risco Tá perdendo Tá perdendo de um a zero Precisa de um golzinho Para classificar Lá vai Marcinho Tocou Lá vai o Guinho Perdeu a bola Perdeu para o Chitão Chitão tocou atrás Com o Baiano Baiano trocou Zóio Zóio tocou com Xingu Xingu dominou Tocou Um, dois Dominou Para trás Jogou no vazio Xingu no vazio Recua atrás Para o goleiro Biquinha Biquinha dá um chutão Não conseguiu Lateral Para o time Dá quebrada Temos aqui Vinte e cinco minutos Faltando apenas dez Chitão Tocou O Junior tá sozinho Dominou Tocou na direita O Zóio Zóio na direita Com o Xingu Recebeu O passe errado Lá vem o time Do Peri Vanderlei Tocou com o Nathanael Nathanael dominou Tocou Vai com o Jacó Jacó colocando vazio Tirou a zaga Do da quebrada Baiano Tocou no vazio Xingu Tocou com o Zóio Agora Xingu Tocou com o Marcinho Toca aqui na esquerda Com o Beis O Beis Tocou Edinho Marcelo Lá vai Tocou com o Marcinho Marcinho tocou O Jé O Jé O Jé tocou com o Beis Aqui atrás Marcinho Domina o Marcinho Tocou no meio Lá vem Nathanael Colocou no vazio Lá vai o Jé Jé vai bater Fintou Tocou o Marcinho Já não quis Perdeu a bola de novo Lá vai o Ivo Tocou no vazio Tirou ali Tirou o time da quebrada Lá vai o Beis Que nem um foguete Fintou um Fintou dois Quase Quem chegou ali Foi o número cinco Cival Sinuel Cival Já era Hein 28 minutos Tocou na bola O meu time Vai tocar Tocou no Dalmo Tocou pra trás Pra ninguém Pra ninguém Lá vem o Jé Tocou no Marcelo Marcelo com o Xingu Tomou o Vanderlei Lá vem o Peri O Peri é forte Lá vai com o Dalmo Dalmo na linha de fundo Vai fazer Fintou um Fintou dois Tirou o Chitão Sobrou de novo A bola para o Peri Lá vem o Peri Fez o cruzamento Lateral Aqui ó É o jogo É Lateral Para o time Do Peri Tirou ali Lá vem o biquinho Lá vem o time do Flamengo Lá vem o time do Peri Vai fazer o cruzamento Tocou para o Dalmo Dalmo sozinho Lá vai o time do Peri Vai o Ivo Vai bater Opa Bateu no peito Escanteio para o time Do Peri Não dá para você ver Não dá para você ver Que eu estou filmando Depois eu mostro Tocou curtinho o Peri Vai tocou Ivo vai veio Tocou Lateral para o time Do Peri Não dá aqui por causa da rede Jogou na área Jogou na área O goleiro Márcio Defendeu Segue 1x0 para o time Da quebrada Temos já 30 minutos De jogo 30 minutos De jogo Faltando 5 Jogou o Márcio Tirou Sobrou Dominou Vanderlei Dominou a bola Bela bola do Vanderlei Acabou o Vanderlei Foi falta aqui Isso O Júnior fez a falta Cartão amarelo Para o time da quebrada Todo mundo na área agora Bola na área Está na bola aqui O Vanderlei Vanderlei Está perdendo essa porra Caralho Está perdendo Caralho Vanderlei vai jogar na área Todo mundo na área Todo mundo vai cruzar Todo mundo do Peri na área Vai lá Tirou Sobrou Dominou Tocou para trás Todo mundo na área Vai tocar Perdeu a bola Contra-ataque Do time da quebrada Vai tocar para o Marcinho Vai bater Para fora Para fora O Marcinho O Marcinho Jogou para fora A bola Espera aí Lá vai o time do Peri Lá vem o time do Peri O time do Peri Tocou Ivo Para fora Para fora Para fora Lá vem o goleiro Márcio Márcio 32 minutos Dessa segunda etapa Faltaram 3 minutos Meu irmão Olha lá Errou o passe Sobrou O Peri Perdeu a bola Para o Edinho Edinho dominou Tocou com o Xingu Xingu Tocou curtinho Marcinho Tocou Marcelo Marcinho Xingu Tocou Tocou Mais 3 Mais 3 Mais 3 Dominou Lá vai o Zói Tirou o time do Peri Lá vai o Xingu Edinho Edinho na bola Jerimundo Perdeu a bola Lá vai o Marcinho Lá na linha de fundo Fazer o cruzamento Bateu para fora O Marcinho Bateu para fora Já perdeu Os 3 Gols O time do Peri Está querendo tomar o segundo Lá vai o Ivo Fez um 2 Tocou com o Vitaçai Lá vai o Vitaçai Dominou Perdeu a bola Para o Júnior Lá vem o G Dominou Tocou curtinho Com a bola com o Xingu Xingu lá na direita Com o Zói Dominou Tocou atrás Lá vai o G Dominou o G Marcinho Vai passar que nem um foguete Aqui o Orelha Dominou Lá vai o Marcinho Jogou lá no vazio Impedido O Marcelo Impedido Evitando O segundo gol Sobe todo mundo Caralho Sobe todo mundo Vamos senhor Vamos senhor Vamos senhor Caralho 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 Uma coisa de cada vez Que ele já quer dominar Vem o Marcinho Tocou Ali no Orelha Orelha jogou Para o Marcelo Sozinho lá Tocou Se o Xingu Chega Atira Olha o Vitaçai O Vitaçai Veio lá atrás Sai pra frente Pra frente Pra frente Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ronaldo Defendeu o goleiro Márcio Defendeu 35 minutos Já hein Faltando 3 minutos 3 minutos Aí Pra terminar o jogo E o Peri Vai saindo fora Hein Vai saindo fora Dominou Tocou O Beis Tocou Vem o time do Peri Lá vem o Gé Dominou Vanderlei Vanderlei Dominou Tocou Tirou Ali o Eliton Vitaçai Dominou Tocou Evaristo Bate Gão É do Peri Evaristo 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 O gol de empate É Quem fez ali Foi sim Foi o número 15 O número 15 Sabe quem é O Dalmo Dalmo O número 15 Faz o gol O gol da classificação Do Peri Mas bela jogada Ali do número 18 Do Clebinho Só ajeitou Tocou E esse empate Clasifica os dois Gavião Clasifica os dois Bom resultado Clasifica os dois É O Peri tava ficando fora Aí tem um vacilo Agora o Clebinho Não dá pra voltar Deixa eu ver Tio Mas faz os gols Antes que tinha chance Não dá pra ver Não dá pra ver No meu já deu No meu já deu No meu 48 Já deu No meu já deu 38 Juizão Acho que o juiz Tem que acabar o jogo Vê se tá Debo Alô 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 Márcio Brigando com bandeira Brigando com bandeira E Virou confusão Tava não Tava impedido não Tem que tá aqui Vamos juizão No meu já deu Juizão No meu já deu Vamos comer o frango E já era Juizão vai dar saída Chegou de frango Gosta Frangassado Da hora né Vamos comer um frango E Tá uma confusão ali Xingando bandeira Tem necessidade Não tem nesses Porque tem emprego Não sei Eles tão xingando bandeira Lá né Vamos lá Vamos lá Amarelo ali pro Beis O Eliton E apita o árbitro Fim de jogo Um a um Peri E tá quebrada E classifica os dois É isso aí Daqui a pouco Vocês tem Campeonato Brasileiro Coríntias Esporte E aqui Um a um Da quebrada Versus Peri Classifica dos dois Beleza? Obrigado Datafute.com.br O melhor futebol Você encontra aqui Até mais